Você que é velho não sabe quem é, mas você que é do Instagram de verdade, da grande massa estagraneira, você sabe que esse é o Lucaneta, o homem do momento, o homem do ano, pra quem não fala o nosso idioma, the man of the year, the man of the moment, ninguém tem mais moral do que esta mula de sorriso de cavalo, que chega agora comigo e me dá a honra dessa live, um brinde pra você, você sabe o que é isso aqui? Vamos ver se você adivinha o que é isso aqui. Licor? Olha o alcoólatra, olha o mau exemplo pra família e pra garotada, esse copo aqui é do filho do Zeca, de uma outra mula, o que nós estamos comemorando? Provavelmente deve ser os meus títulos aí. Seus títulos, você ganhou mais que um agora? É, comemorar o nosso que a gente ganhou junto, entendeu? A gente nunca teve esse bate-papo. Verdade, verdade. Chupa Daniel Petrick, Daniel Petrick é o meu médico clínico geral, ele tá tentando fazer emagrecer, faz uns 20 anos, ele não consegue essa anta também. Olha aqui, Lucaneta, o homem mais habilidoso desse país e de outros países também, e do planeta, e o homem que todo dia ele acorda, vai dar uma barrigada e aproveita e dá a deitada no Fred. Aí ele vai almoçar, tira aquele soninho da tarde, bate na cara do Fred. Antes de dormir, ele toma dois copos de leite e dá dois tapas na cara do Fred. E é isso, Lucaneto, não? Fredão, estão falando que ele é meu filho. O Lucaneta ali acabou de ganhar a Copa Desimpedidos de novo, você ganhou o melhor jogador de novo? De novo, e artilheiro de novo. Puta caparau, meu. Quantos títulos da Copa Desimpedidos você tem? Na verdade, o primeiro que eu ganhei foi em 2017, aí em 2018 eu não joguei, porque eu não fui chamado, aí em 2019 a gente ganhou junto. Você era o meu capitão, monstro, sagrado, pelo Valência, e aí esse ano ganhei de novo, mano. Espera um pouquinho só, 17 você ganhou, quem que era do teu time, que você lembra assim, de famoso? O Diego Freestyle, que já foi seu aluno. Meu atleta. Meu atleta. Dida, o Pantera, uns caras Lucas e Lutinlismo, que era ruim, mas era engraçado estar no time dos caras. Mas os caras consideraram o Panela, porque tinha uns Freestyle lá, tinha o Dida, tinha o Renan, aí os caras bravos, eles falaram que foi Panela. É, porque não deve ter dado muita graça esse primeiro título aí, que o time de vocês tava forte mesmo. É, tava forte, mas foi sorteio deles, eles que foram burro lá e sortearam errado, cara. Aí no ano seguinte você não foi convidado pro bagulho? Aí ficou bem um pouco, hein? Só podia dois pro canal, né? Aí foi o Adonias e o Diego. O pai ainda era baixo escalão, ainda, né? Aí eu fiquei de fora. E aí o ano passado foi o nosso título lá, tinha até o nosso querido Pyong, Pyong Lee estava no nosso time. E o Pyong ganhou de novo comigo esse ano, cara. Mas ele jogou esse ano? Porque o ano passado ele não jogou muito. Entrou um pouquinho, entrou um pouquinho pra brincar. Pyong ficava pedindo lá, ô, põe eu, põe eu, põe eu. Pô, Pyong, vai jogar ping pong, seu filho da mãe. Ele ficava dizendo assim, ó, eu tenho que jogar porque eu sou campeão da Supercopa ano passado, ele ficava falando. Então o ano que vem ele vai ser capitão do time. Vai ser capitão, não tem como. E o Pyong foi engraçado que quando começou o Big Brother, né, que tinha os influenciadores, eu já meti logo a foto do nosso time lá no Stories. Pyong, tamo junto, irmão, parceiro. Aí foi passando as festas, ele foi passando a mão nas minhas, eu saquei. E o Pyong, nunca mais coloquei a foto, cara, que barca furada, o japonês, cara, tá louco? O Pyong, quando ele saiu, eu postei um vídeo, a gente comemorando junto a Supercopa, né? Aí eu falei assim, aí eu escrevi na legenda, Pyong, infelizmente BBB não dá pra você, mas se você quiser ser feliz, vem jogar a Supercopa comigo de novo. Porra, o cara caiu no sorteio e foi um campeão de novo, mano. É porque sabe o que ele faz? Ele faz aquelas mágicas dele de hipnotizar o Chikungunya e o Bolívia na hora do sorteio pra cair junto com você no time. Puta merda, velho. Eu e ele, ele tava confiantão. Mas se você for parar pra pensar, agora o Pyong é bicampeão da Supercopa e tem gente que não tem o título, né? Tem gente que joga, hein? Olha que alfinetada. Vamos trabalhar em cima dessa declaração. Então, o Léo, você conhece o Léo Uzui? Léo Uzui? Ah, o Léo, pô. Lógico que sei, cara. Lógico que sei, Léozão. Pokémon de Gana, que é o meu diretor aqui da F4 Linhas, ele que faz os vídeos. Então, o Pyong é bi. Você já sabia que o Pyong seria bi? Já sabia, já. Já sabia. Não tinha como perder o título, né? Sabe que nesse mundo do YouTube aí, onde tem perna de pau, eu sou um pouco rei, né? Totalmente, totalmente rei. Mas você sabe que eu também, eu já tava de olho no Pyong e eu achei que ele era bi. Que eu acho que ele era bi faz tempo já, antes. Ai, ai, ai. O Pyong, eu acho que não sei, cara. Palitó, velho, tá louco pra sair do armário. O Pyong também, velho. Pyong é casado, cara. Pyong tem filho, cara. Eu sei, ele vai, ele passa a mão, coisa. Por exemplo, Pyong tem dois títulos da Copa dos Impedidos, ok? Ok. Pequenino Pokémon Mágico. Quem não tem nenhum título que você conhece, assim, que é mais famoso, assim, que não tem nenhum título? Fred. Eita, já começou, cara. Do alto escalão, assim? É, do alto escalão. Acho que o Cossiello tem, Cossiello. Não. Cossiello, não. Jucanalha, Jucanalha. Não. O Whindersson Nunes. Não. Não. É isso que eu tô falando. Os caras podem até, os caras podem até ter bastante inscrito, mas não tem a Copa dos Impedidos, ok? Verdade. Agora, vamos aos fatos. Aos fatos. O Fred, nosso querido amigo Bruno, que eu amo de paixão, chupa Fred, ele devia ser o melhor ano dele, da vida dele, esse ano aqui, porque ele treinou pra caramba no começo do ano, pra jogar lá pela Magnus e tal. E ele devia estar bem, assim, fisicamente, tecnicamente, ele tava diferente, não? Tava, tava diferente. É, apesar que, tipo, teve um tempo, né, da gravação que ele teve pra Supercopa. Eu acho que talvez se fosse seguidinho, assim, ele ia estar um pouquinho ainda, um pouquinho melhor, mas ele tá, ele tá se cuidando, ele tava bem mesmo, jogando bem, o time dele foi forte, caiu forte o time dele também, mas não dá, infelizmente, Deus ilumina, mano, não tem como, velho, essa Supercopa aí, o pai é embaçado. Mas quanto foi a final, que eu não vi ainda a final? O primeiro jogo foi 3x2 pra gente, aí o segundo jogo, o empate era nosso, né, foi 2x2. E aí o Fred ficou nervoso, xingou, chorou, não sei o quê. Ah, ele tava triste, chorou bastante depois do jogo, porque ele nunca ganhou nada pelo canal dele lá, né, mano, e aí tem uma pressão em cima dele, pô, eu fiquei até com dó, mano, de verdade, fiquei com dó, mano, quando é coisa a chorar. Mas ele vai, um dia ele ganha alguma coisa, mano, não tem como, um dia chega. Mas eu acho que pro produto, que isso é um produto, né, é um conteúdo, o conteúdo é bom o Fred perder. É bom pra caramba, é bom pro Desimpedir se casando ele lá pra sempre, lá, mas eu fico pensando pelo Bruno mesmo, pela pessoa Bruno, pô, ele se cobra bastante, né, mano, ele sempre se cobrou. E não conseguir ganhar é foda, mano. Tá, e aí como é que surgiu, porque pra quem não sabe, o Fred, do Desimpedidos, tatuou o nome Lucaneta no braço, né, foi no braço, né? Foi no braço. O que aconteceu foi o seguinte, quando saiu o sorteio dessa Supercopa, meu time tava fraco, então era, mano, ele falou assim, pô, meu time tá bom, aí na chave caiu, eu caí na chave do, que tinha Juninho, que era o time forte do Juninho, era Juninho, Tulinho, Will, e tinha o time do Cruzeiro, que era Fute Black, BZK, tudo, aí o Fred falou assim, ah não, se o Lucaneta ganhar essa Supercopa aí, ia tatuar o nome dele, não tem como ele ganhar dessa vez, não tem como. Aí foi o primeiro jogo contra o São Paulo, lá do time do Juninho, 5x0 nós, passei o caminhão. Aí foi o time do Cruzeiro, 2x0 nós, 2x0, aí foi chegando a final e começou a ficar preocupado, porque do lado dele lá da chave, tava uma baba, tava uma teta, e aí ele foi chegando a final, aí na final deu nós e eles, e aí ele perdeu e cumpriu com a palavra e tatuou. Mas ele ficou bravo com você, alguma coisa, ou levou numa boa? Não, não, comigo nada, ele, mano, sempre foi gente boa comigo, ele tava triste com ele mesmo de não ter ganho, e ele falou, eu prometi e vou cumprir, foi lá e tatuou, mas não tava bravo, não tava nada, tava de boa. Tá, mas então, juntando todos os youtubers que tem no bagulho, você acha que você é o melhor, que joga melhor de todos? Ah, modéstia à parte, não tem como, mano. Os números dizem, Ale, os números dizem, não tem como. Com todo respeito a todos youtubers, podem me chamar de mala, não sei o que, não dá, mano. Infelizmente eu tô um pouco acima. Os caras falam, ah, mas com profissional não dá, óbvio, eu não sou profissional, sou youtuber, cara, sou youtuber, não sou profissional, óbvio que não dá, os caras treinam todo dia. Mas no mundo do youtuber, eu tô assim, mano, não tem como, cara. Quem seriam os seus concorrentes aí pra roubar o teu posto de número um entre os jogadores de youtuber? Eu acho que o Henry, o Henry tá chegando agora, começando, o Henry é muito bom, mano. Ele já foi profissional também, agora tá virando youtuber, ele é muito bom. Juninho é bom, o Fred é bom, mas eu acho que de patamar assim que manja muito jogar mesmo, o Henry chega com tudo. Tá, e por que que você tem vantagem sobre os outros? Você jogou, você foi jogador, você jogou mais tempo, ou você começou a treinar, como é que, por onde que veio essa habilidade toda? Pô, eu já tentei ser jogador, né, já tentei ser jogador, mas não consegui realizar esse sonho, que ficou no passado também, porque Deus me abençoou e abriu outras portas e graças a Deus eu sou no caneta hoje em dia, mas desde pequeno eu tenho essa facilidade de dar caneta, assim. E, porra, eu sempre dar caneta, dar caneta e sempre jogando bola na rua, na rua você pega malícia, você joga com os caras, mano, que é muito mais velho que você, jogar descalço e, porra, mais do que isso, você não pega mais experiência mais do que isso, né, então eu acho que por isso que eu consigo desenrolar bastante no futebol, assim, não a nível profissional, mas de YouTube é de boa. Aí os caras ficam falando, ah, o Falcão é YouTuber também, mas, mano, não tá falando de jogador que abriu o canal, tá falando de quem passa entretenimento mesmo, tipo, não é jogador, nunca foi jogador. Ah, porque se for assim, o Denilson também tem canal no YouTube agora. Ah, o Marcelo, o Messi tem canal no YouTube, todo mundo tem canal no YouTube, cara, que chama Ronaldo. Agora, você chegou a passar ou fazer peneira por algum clube de salão ou de campo? De campo, eu fiquei no casa do Ceará por um ano, mano, eles estavam na Série B na época, fiquei no Sub-20 lá, fiquei um ano lá, só que os caras não davam atenção pro Sub-20, era só profissional, tava na Série B, né, e lá é time de empresário e eu não tinha empresário nenhum. Eu fui, fiz o teste, fiquei, mano, os caras gostaram, eu fiquei. Só que eu tava lá, eu acho que perdendo tempo da minha vida, eu achei, sabe, tava gastando dinheiro do meu pai e, porra, eu nunca gostei de depender deles. Sempre gostei de fazer meu trampo e ir atrás do meu dinheiro. Eu voltei, comecei a trabalhar, estudar, porque eu nunca parei de estudar, sou formado em publicidade e propaganda hoje em dia. E apareceu um campeonato da marca Adidas, né, que me patrocina hoje e se eu ganhasse o campeonato, eu ganhava o patrocínio, né, o melhor jogador. Eu ganhei, ganhei o patrocínio e hoje, mano, tô no YouTube aí, tô com Adidas ainda, eu ganhei mais dois campeonatos desses da Adidas aí, eles também proibiram de jogar e aí tô aqui hoje, mano. Ah, então foi isso aí, então você tava treinando e tal, desistiu da carreira, falou vou trabalhar, aí teve o campeonato da Adidas, você foi lá, arrebentou, aí a Adidas se puxou e falou assim, é isso aqui. Ali você já criava conteúdo ou começou a criar a partida ali? Eu comecei a criar a partida ali, tanto que o apelido Lucaneta saiu desse primeiro campeonato, que drible conta ponto nesse campeonato da Tango League, né, e aí me apelidaram de Lucaneta, porque eu tinha dado umas 30 canetas no campeonato, os caras nunca tinham visto isso, eles tavam de boca aberta, até o Zeca tava no Santos na época, o lateral, ele tava na final do campeonato, falou, mano, nunca vi isso na vida, nunca vi isso na vida, e aí o apelido ficou Lucaneta, entrei no canal do Jing Street e, porra, foi daí e desenrolou. E hoje você vive do YouTube ou você trabalha também com teu negócio de propaganda e tudo? Ah, hoje tem YouTube e meu Instagram, né? Hoje meu Instagram me sustenta, mano. E deixa eu te perguntar uma coisa, quando você vai jogar com os caras, aí os caras já conhecem você hoje, já sabem que você é Lucaneta e tudo e tal, eles não vêm com a perna já amarrada? Porque lá no sub-homem que eu jogo lá no Banespa, eu falo sempre com o menino que toma conta das carteirinhas, ficar com o meu celular, mas os velhos já ficam ligados, aí eles nem fazem questão de tomar bola, eles só fazem questão de não tomar caneta. Com você não é assim também? Pô, na verdade é o contrário comigo, acho que esse cara vê que sou eu e aí eles falam assim, nossa, eu vou marcar ele, ele tá ferrado, é tudo armado os vídeos dele. Aí vai e toma, cara. Ah, os caras desacreditam. É, os caras acham que fica meio que com raio, fala, ah, é tudo armado, mano, você vai ver como eu consigo marcar, eu acho que eles querem provar que conseguem marcar, sabe? E aí vai e toma, cara. E no universitário, você joga o campeonato universitário que eu já, já foi minha segunda casa durante muito tempo, os caras metem uma raça, final de Copa do Mundo lá, né? É, eu nunca joguei FUP, né, que você tá acostumado mais com a FUP, eu sempre joguei NDU só. Ah, mas eu jogava NDU também. NDU? Não, eu jogando, jogar, jogar como jogador, só FUP, mas como treinador eu fui muito na NDU. Sim, NDU eu fui campeão da Série A tanto do futsal quanto do campo, mano, pela minha faculdade. Caraca. Os dois da Série A lá. E os caras, os caras vêm na febre. Ah, é, foi, ali eu gravei, muito conteúdo é do universitário, velho, muito conteúdo. Tanto que a caneta que viralizou esse ano foi a caneta que eu dei sentado, foi jogando NDU. Essa caneta viralizou o mundo, mano, e foi jogando universitário. Então, eu tiro bastante conteúdo universitário. Então, sempre que eu vou jogar, eu peço pra alguém filmar, porque sempre sai alguma coisinha. Mas você apanha muito? Você leva muita porrada? Hoje em dia, não muito. Hoje em dia, os caras respeitam mais, eu acho que por virarem fã do meu trabalho, assim. Mas no início, os caras falavam, ah, youtuberzinho de bosta, pá, queria bater, ficava gravando vídeo. Hoje em dia, os caras me respeitam mais. Mas antigamente, era mais complicado. Em qualquer lugar que você vai jogar bola, você fica filmando? Fica coisando ali, não? É, eu sempre peço pra alguém ficar com o celular de prontidão, que sempre sai alguma besteirinha, né? E aí, essa besteirinha vira um conteúdo e viraliza o mundo. E aí, o cara que quer saber do Lucaneta, quer aprender da caneta, quer ver o conteúdo do Lucaneta, vai aonde? Pô, mano, é só me seguir lá no Instagram, arroba Lucaneta10. Agora eu tô com um canal novo no YouTube também, chama Consagrados. Quem quiser lá se inscrever, dá uma moral, mano. É só ir lá. E, pô, eu tô... Eu costumo dizer que eu sou gente da gente ali. Qualquer lugar que eu vou, mano, eu tenho o costume de ficar com a galera, conversar, contar história, porque eu sempre vivi na rua, mano. Eu sempre joguei bola na rua, velho. Eu sou gente da gente. Então, quem quiser lá me chamar no direct, trocar uma ideia, mano, eu tô sempre à disposição, porque eu acho da hora demais. Então, já sabe que tem que seguir o... É, tem muita gente que veio aqui por sua causa na live aqui, mas quem... As três pessoas que vieram aqui do meu Instagram, já segue aqui ele no Instagram, já vai lá e já segue, e já vai no canal também. Qual que é o canal do YouTube? Consagrados. Consagrados. E também já faz essa moral aí com o Lucaneta. E deixa eu te falar uma coisa. Do meio que eu transito, que é meio ali de televisão e coisa, também no rádio, mas de televisão, tem muita vaidade ali, tem muito negócio de ego e não sei o quê. No meio dos YouTube, também tem isso ou não tem nada a ver? Pô, mano, eu vou falar que tem um ou outro. assim, mas é bem mais tranquilo, assim. Não tem muito ego, um ajuda o outro, um grava vídeo pra outro. Eu acho que, eu costumo dizer pra galera, assim, que me segue, que eu acho que tem espaço pra todo mundo, seja em qualquer lugar, seja no trabalho, seja no... Eu acho que não é porque alguém tem um canal de futebol que eu vou deixar de gravar com essa pessoa. Porque eu tenho o meu estilo de conteúdo, ele vai ter o dela e não é porque ela faz o mesmo estilo que vai roubar a minha... Seu brilho ninguém tira, velho. Não tem como. Porque, por exemplo, tem muito canal que faz desafio, né? Tem muito canal que faz desafio. Porque desafio, eu acho que o pessoal gosta de ver. Mas daí não fica muito desafio? Todo mundo tem desafio, desafio, desafio? É, fica repetitivo. Tanto que agora, nesse canal novo que eu criei, não vai ser só futebol. Eu vou levar pro lado do game, vou levar pro lado social, que eu quero ajudar muitas pessoas a realizarem sonhos. Então, eu tô mudando um pouco o nicho também, pra não ficar mais repetitivo. Acho que ficou saturado pra todo mundo a questão do futebol. Mas também não vou deixar de perder essa questão, porque, querendo ou não, o futebol me representa e todo mundo me conhece por causa dele, né? Por exemplo, você gosta de... Que youtuber que você gosta assim? Fala assim, pô, eu gosto desse... Eu gosto de ver esse cara, eu gosto de ver esse canal. Qual que você gosta? Pô, mano, eu gosto muito do Cosselo. Eu acho ele um cara muito engraçado. E não é algo forçado. É tudo mesmo da cabeça dele, o que ele faz ali, tudo que ele pensa. Não é à toa que ele tem 20 milhões de inscritos. No futebol, eu gosto muito do Fred. O Fred, mano, faz conteúdo muito fera. É um cara que eu me espelho no futebol. São poucos canais, assim, que eu assisto, porque, tipo, às vezes não dá tempo, assim. Mas tem muito cara bom que eu admiro demais e hoje eu posso chamar de amigo, assim. E eu sempre brinco aqui... Ah, tá aqui, ó. Quem faz gol, beija na night. Quem dá caneta, beija na night também? A caneta faz sucesso? Não, infelizmente eu namoro. Não tem como beijar na night. Só minha namorada mesmo. Sim, mas eu não falei quem que... Não falei quem que você vai beijar na night. Pode ser que você faça ali um caseiro, um jogando em casa. Aliás, você começou a namorar por causa das canetas ou não teve nada a ver? Não, nada a ver. Eu namoro com ela antes de ser no caneta. Ah, então é a mina de pé. Essa é a nega véia, a patroa mesmo. É a nega véia que eu não vou largar nunca. Não tem como. E o YouTube já te levou pra fora do país pra fazer essas palhaçadas, não? Mano, já rodei o mundo, já. É até engraçado porque tem uma história que quando eu ganhei esse campeonato da Adidas, aí minha irmã falou assim, você vai ter que tirar seu passaporte, que eu não tinha, né? Tira seu passaporte, mano. É importante ter passaporte. Aí eu falava assim, pra quê, cara? Não vou nem em Osasco ali, mano. Pra quê passaporte, cara? Ela falou, tira o passaporte, vai por mim. Tirei o passaporte. Deu três meses? Fui pro evento da bola da Copa na Rússia. Aí no outro ano fui pra Copa do Mundo na Rússia. Aí eu falei, caralho, mano. Bem que você falou. Aí, mano, comecei a rodar. Aí já fui pra França, Dubai, Kuwait, Itália. Pô, já rodei bastante aí, mano. Já fui pra Rússia duas vezes, Estados Unidos duas vezes. É, o meu caso foi pior porque a minha primeira viagem internacional foi ano passado. Então o cara falou assim, juro por Deus. O ano passado foi pra Flórida Campo, que foi a minha primeira viagem fora do país. Foi ano passado. E aí no ano passado, que eu comecei a viajar, ano passado eu viajei bastante. E aí eu também não tinha passaporte. Nem podia ter passaporte, porque o Celtinha, voador, ele tá com bastante multa. Aí você fica com a dívida ativa e eu tive que pagar à vista uma parte da dívida lá. Aí eu falei, putz, acho que não vai valer a pena esse passaporte, tá muito caro, cara. Tá muito caro. Foi a sorte que eu gastei o passaporte no ano passado indo pra um montão de lugar. Mas foi só com 46 anos que eu... Porque também eu fui umas três vezes pra evento em Foz do Iguaçu. Aí os caras falaram assim, ô Alê, vamos chegar ali no Paraguai, vamos chegar ali na Argentina. Eu falei, aqui que eu vou fazer minha estreia no Paraguai, cara. Vou esperar. Ali fudei, né? E aí clareou pra mim no ano passado. E driblar os gringos é mais fácil, mais difícil? Eles não conhecem? Como é que faz? Ah, eu acho que é mais fácil, né, mano? Futebol brasileiro, pra mim, é o melhor que tem. Tipo, de moleque assim que não teve oportunidade, tem um monte de joia aí perdida aí, pô. Eu acho que futebol brasileiro não tem igual. E dos jogadores, qual que você gosta de ver jogar? Que você paga no sábado e fala, porra, esse aí é fera, esse aí eu gosto, que você é fã? Hoje em dia ou de antigamente? Os dois. Pô, mano, eu sou muito fã do futebol do Denilson, mano. Eu achei ele, mano... A característica de drible assim, que tipo, eu gosto muito, ele era embaçadíssimo. Eu gosto muito do Denilson, sou muito fã dele, mano. E futsal, Falcão, mano. Falcão, você é louco. E de hoje em dia? Hoje em dia, mano. Eu gosto do Neymar, eu acho também pelas características de dribles assim, mas como atleta e como pessoa, o Cristiano Ronaldo. Eu acho que atleta igual ele não tem igual. E desses caras que você gosta assim, não exatamente esses, né? Porque você já conheceu o Falcão, já conheceu o Denilson. Tem algum cara que você é fã, que falou pra você, pô, acompanha os teus vídeos, sempre vejo os teus dribles. Você falou, caralho, esse cara gosta de mim, não é possível. Mano, eu juro, tem um monte, velho. Tipo, Rivaldo, Arrascaeta. Mano, tem um monte de jogador que me segue assim, que eu falo, caralho, mano, o que tá acontecendo, né? Tipo, e os caras... Tem um monte de moleque que ficava me criticando, ah, espirulhinha, não sei o que. Mano, porra, Rivaldo me segue, os caras me seguem, caralho, velho. Tá louco, mano. E você, eu não sei se você fala o time que você torce, não. Ah, eu posso falar. Eu acho que não tem problema. Na verdade, mano, eu gosto de futebol. Eu sempre tive um time por causa da minha família, tudo. Mas eu gosto de futebol. E eu vou em vários estádios, assim. E eu, às vezes, se eu falo o time que eu torço, a galera não entende, tá ligado? Então eu evito falar. Eu não tenho esse problema, mas eu evito falar porque as pessoas não entendem, mano. As pessoas não conseguem entender ainda. As pessoas são muito, nossa, burras. Porque isso daí não existe, tá ligado? Você não pode gostar de assistir futebol em outro estádio se você torce pro outro time. É, tem um pessoal que é mais radical, assim, né? Que daí se você não torce pro time dele, você já não é mais legal, não é não sei o que. E aí tem um pessoal que funciona assim. E qual, então, que é o objetivo do Lucaneta? O Lucaneta quer chegar até onde? Já tá muito conhecido, tem bastante inscrito, tem o Instagram que é forte. A Copa Desimpedidos, os caras não vão te chamar mais. Qual que é o objetivo do Lucaneta? Valeu, o objetivo do Lucaneta é dar uma vida melhor pra minha família, mano. Eu acho que eu luto pra isso. Pra eu construir uma família com a minha namorada e também dar uma vida melhor pros meus pais e pras minhas irmãs. Essa questão de número, visualizações, eu acho que é natural. Com o seu trabalho, vai crescendo naturalmente. Eu não fico preocupado com isso. Quem gosta de mim, de verdade, me acompanha. Mas eu quero estruturar minha família. Eu quero poder dar uma vida boa pros meus filhos, pros meus pais, pras minhas irmãs e pras minhas namoradas. E você tem muitos amigos aí que são do YouTube, que são mais, como que eu vou dizer pra não ser deselegante? São mais jumentos, assim, que são as mula. E aí, quando vocês vão viajar, pra fora do país, mas aqui também, deve ter uns caras que dão umas quebradas, assim. Ou no idioma, ou na comida, ou na roupa. Você lembra de algum... O Jucanalha, por exemplo, é um menino que eu adoro, que eu amo de paixão. Mas é uma besta quadrada, por exemplo. Você lembra de alguma quebrada dessa tua turma aí, quando foi viajar? Puta, mano. Tem um monte. Tem do Fute Black. O Fute Black, mas não dá. O Fute Black é... O Fute Black, uma vez que foi viajar comigo, ele tá com tanto medo, mano. Porque aí era a primeira vez que ele tava voando. E aí, começou a tremer o avião. Porque é turbulência, normal. Só que, mano, tava muito mais do que normal a turbulência. E, mano, eu lembro que ele começou a rezar, cara. Ele pegou jura, ele tava desesperado. Ele me abraçava, segurava e apertava. Eu falei, caralho, já tava machucando, mano. E ele, pai, nosso que está no céu, saindo de casa de nosso... Eu falei, mano, não, vai cair, calma, é normal. Só que tava a turbulência fora do normal. Até eu tava com um pouquinho de medo no fundo. Mas tinha que passar pra ele que tava tudo bem. Aí eu falava assim, mano, é normal, é normal, mano. Aí ele ficava, faz, nossa, tá no céu, me abraçando. Mas tem um monte, mano. O Diego, em questão de estilo, eu acho que é o pior, né? Meu Deus do céu. O esquadrão da moda pega ele e acaba o programa, cara. Que não tem como resolver. É, o rosto já não ajuda muito. E aí ele ainda colabora se vestindo mal. É difícil, mas acontece mesmo. Agora, por exemplo, no futebol, tem muita coisa assim de jogador jovem, que até velho também, né? Que se perde um pouco na noite. Pai youtuber também tem isso, tipo, tem gravação no dia seguinte, ou tem jogo no dia seguinte. E aí os caras vão pra noite e se arrebentam. Puta, mano, tem uns caras que sim, mas eu não vou citar nome pra não queimar. Porque às vezes tem uns caras que podem ser casados. Não sei. Então eu não vou falar. Mas tem. Ah, sempre tem, né? Mas vocês dão... Porque no futebol, os caras que são ou casados ou de Deus, que não quebram na noite, eles dão bronca nos quebradores. Vocês dão bronca nos quebradores? Porra, cara, todo estragado aí, todo cagado, vai vir gravar, vai jogar. Vocês dão... Sai briga por causa disso, não? Não, eu não dou bronca. Acho que cada um sabe onde o calo aperta, né, velho? Se o cara quer quebrar na noite, ele tem que se comprometer com o horário do outro dia. Não tem problema nenhum, velho. Entendi, entendi. Ó, esse é o Lucaneta, que tá aqui na live, graças a Deus. Eu tenho o prazer de dizer que é o meu parceiro. E aí, eu queria que você desse um recado final pro nosso amigo, pro nosso irmão, Fred, que hoje carrega você na pele. O Fred, ele não tem... Ele tem a família dele, né, evidentemente, mas não tatuou nenhuma moça na pele. Pode ser que agora a boca, a bocaura entre nessa fila aí. Mas ele só tem o teu nome tatuado sem ser na família. Então, eu queria que você deixasse um recado pro nosso querido amigo, Fred, nesse encerramento aqui dessa resenha. Pô, queria mandar um abração pra ele. Na verdade, ele só ganha campeonato quando tá no meu time. Quando ele joga contra, ele perde. Então, eu vou deixar um recado de amigo. Quer ganhar? Me chama, cara. Me sorteia no time dele, que aí ele ganha. Senão, não tem como. Vai tatuar mil vezes. Se for fazer a aposta, vai tatuar um monte. Olha, vai ficar que nem aquele ser gay, aqueles caras que vai tatuando o rosto, vai tatuando pra cobrir o corpo inteiro do Fred, só de lucaneta. Só de lucaneta. É isso. Então, quando você for pegar as bolinhas, Fred, que eu sei que você pega, pro negócio do sorteio, deixa... Sabe o que às vezes pode deixar? Deixa a bolinha lucaneta, deixa na geladeira. Aí, quando vai pegar, viu que tá gelada, opa, puxa essa pro... Não é? É isso, é isso. Se ele fizer isso, é título na certa. Aí, Fredoca, isso que é mais importante. Lucaneta, parabéns pelas conquistas. Parabéns por ser essa pessoa tão talentosa e tão bacana como eu sei que você é, porque a gente conviveu junto ali. E muito boa sorte pra você aí no teu bagulho de... Se vier da rolininha, eu dou soco no olho. A gente já jogou até contra já, mas eu dou soco no olho logo, de cara. Porque a tua caneta não é normal. A tua caneta, você vai lá pra trás, aí eu volto aqui, foi caralho. Cadê esse pilha? Então vai tomar picolete e osso, mas dos outros pode dar a caneta à vontade, tá bom? Ale, obrigado aí pela moral, mano. Você sabe que eu sou um grande fã do seu trabalho. Hoje em dia eu também posso te chamar de amigo, agradecer a todo mundo que tá assistindo aí. Se inscreve no canal do Ale, deixa o like, mano. O Ale é fera demais. Segue o Ale também nas redes sociais. Se bem que não precisa, já tá com um milhão e meio, vai tomar no cu. Segue eu, arroba a Lucreta 10. É isso aí, Lu. Obrigado, irmão. Tamo junto. Tamo junto. Fica com Deus ali. É nóis. Valeu.